Olá a todos, eu me chamo SouFakeReverso e eu vim de outra realidade apenas para hackear o canal do SouFakeNormal E você me pergunta, por que você fez isso, o SouFakeReverso? Fiz isso apenas para ganhar inscritos Eu tenho um canal que estará na descrição desse vídeo Mas antes de ir lá, vamos tentar bater mais likes que o SouFakeNormal pega Mais views que o SouFakeNormal pega E mais comentários que o SouFakeNormal pega Por que eu quero isso? Porque eu quero me tornar o melhor SouFake Eu sou mais rápido que o SouFakeNormal Eu clico mais rápido que o SouFakeNormal Eu como melhor do que o SouFakeNormal Então se você gostou de eu estar hackeando o SouFake Não esquece de deixar seu like, ir na descrição e se inscrever no meu canal Acompanhe o vídeo agora e decida você mesmo quem é o melhor SouFake Agora irei mostrar minhas verdadeiras habilidades Irei mostrar para que eu vim ao mundo Para que eu vim aqui Vou mostrar todo o meu PVP Apenas com essa espada já é o suficiente Vou pegar armadura só para não ser desumilde Mas não precisaria Porque eu sou o SouFake Reverso e o SouFake Reverso não precisa de itens bons Precisa apenas da sua habilidade Vou atirar flecha naquele homem Já foi um Droga, ele também está armado Ai, caí Se ele for para o meio Estará tudo perdido Droga, ele se esquivou Oh, que flechada SouFake Reverso nunca perdeu um arco e flecha Nunca perdeu no arco e flecha O melhor arco e flecha do Brasil e do mundo Ninguém me segura Vou jogar mais speed E partir para cima Como sempre faço Só preciso avistar meus inimigos E eles estarão mortos Apenas de olhar para eles Já consigo matá-los Vamos achar os inimigos Avistei um inimigo ali Logo à frente Logo à frente o inimigo Droga Não tinha mais flechas Droga, tinha flecha aqui Não, 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 não O que é isso? Temos um homem aqui Temos um homem aqui Caraca Foi uma flechada muito Repentina Acho que nem eu estava preparado para isso Mas aconteceu Matei Menos um Menos um na lista Restam poucos homens Não matei não? Ah, matei sim Restam poucos homens Poucos competidores Um está morto Acabou de ser assassinado Brutalmente por um arco e flecha Droga Ele está se encobrindo Para não levar o PVP Ele está se encobrindo Mas nada vai adiantar De nada adianta Ele é atrás dele Ele está brincando de jogar poção nele mesmo É meio estranho Ele vai correr Tentou a flechada Mas não conseguiu Não, 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 não Não Ninguém me ganha Eu sou o fake reverso É o melhor Sem choro Vamos para a próxima partida Aonde eu irei ganhar Estou pronto Estou pronto para isso Estou pronto para mais uma vitória Vamos lá Vamos lá Beleza Agora sim Estou muito bem equipado Estou muito bem equipado E armado Tenho certeza que essa partida Vai ser muito fácil para mim O jogo poderia ter dado uma facilitada E me deixado sem armadura Ou sem espadas Mas não O jogo quis facilitar E agora Os inimigos Sofrerão as consequências Está um morto Um já está morto Matei o segundo Sem dificuldades nenhuma Eu me livrei dos dois Vai 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 Faça a ponte Boa O que o cara não morreu O que esse cara é Fly O cara está ali embaixo Ele fez uma proteção Droga Esse cara é mais esperto Do que eu pensava Não é não Está morto Está morto Tem dois homens brigando ali Logo a minha esquerda Irei me aproveitar disso E pegar Este arco máximo Tomar minha poção E Ir para cima dos competidores Pronto Já dei uma afastada No meu inimigo Agora eu ponho Este capacete Dos deuses E procuro mais armamentos Power 3 Power 5 Ai Temos um competidor aqui Temos um competidor aqui Ele parece estar meio fraco Está morto Está morto Temos outro competidor Logo aqui Está derrubado Está abatido já Está com pouca vida Está morto Foi Foi difícil Mas estou aqui Eu sobrevivi para contar a história Ok está tudo bem Faltam apenas mais Três Faltam apenas três competidores Não faço a mínima ideia de onde eles estejam Mas aposto que eles estão escondidos de mim Se estivessem vindo para cima de mim Já estariam mortos Restam apenas dois Restam apenas um Oh Não 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 acredito Droga Foi uma Foi um erro meu Foi um erro de cálculo Não acredito que cometi esse erro Não irei cometer duas vezes Agora o inimigo está esperto Ele sabe da minha localização Terei que bolar alguma estratégia Para conseguir ganhar Ele errou Ele errou Ele errou a flechada Que poderia definir a vida dele Precisa achar apenas pérolas do fim Para matar esse ser indivíduo Esse indivíduo Apenas pérolas Não tem nada aqui Sai Sai do meu território Sai do meu território Você está em minha propriedade Droga Ele está Ele está se protegendo Precisa achar mais suplementos Se eu quiser ganhar Vou fingir que vou olhar para trás Quando na verdade Estou preparando uma armadilha para ele Parece que ele está sem flechas Ou pode ser apenas um blefe dele Ele está com pouca vida Ele ia acabar com o jogo na flecha Ele pegou cover na árvore Ele Ele se assustou com o meu poder E eu ganhei mais uma Ok Como a última Foi muito dificultoso para mim Eu irei apenas mais uma E será a partida decisiva Se você não se inscrever no meu canal Nesta próxima partida Você não terá chance Eu serei o maior youtuber do mundo Se inscreva Enquanto eu ainda estou no início Porque depois Eu não vou mais ligar para nada Eu serei o maior youtuber do mundo E assim eu não vou conseguir ler a mensagem de ninguém Então se você quiser mesmo Ser Meu inscrito antes de eu virar Multimilionário E Extremamente famoso no youtube Se inscreva agora no meu canal Esse cara está utilizando de táticas Esse outro cara também Parece que eles estão em time Mas time não é permitido Ok Ele veio para cima de mim Ele veio para cima de mim Esse cara só pode estar de brincadeira Esse cara só pode estar de brincadeira Ele está morto Não está nem de brincadeira Ele está morto mesmo Ok Parece que todos a minha volta já morreram Vou para o meio Fazer As minhas jogadas Há um indivíduo no meio Não posso deixar isso barato Ele está correndo de mim Droga Eu não possuir Eu não possuir itens o suficiente para Derrubar ele Com ovos Aonde ele está Preciso descobrir sua localização E matá-lo Opa Escutei Escutei atrás de mim Você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Não, não, não Você está mais forte Você está mais forte Calma, calma, calma Calma, calma Calma, chapa Calma, chapa Não é assim que funciona não Não é assim que funciona não Ah, o cara acha que é brincadeira Mas aqui eu fiz minha vida nisso Opa Parece que alguém se perdeu no caminho Parece que alguém morreu Tentando me matar É o que eu sempre digo Nunca tente matar um rei do PVP Agora eu preciso encontrar meu último inimigo Preciso encontrar meu último inimigo Aonde está meu último inimigo? Achei meu último inimigo Ele parece estar FK Será que eu consigo matá-lo na flechada? Como prova De minhas habilidades como arqueiro? Não, mas eu tenho isso A poção mágica Caraca, esse cara é muito ruim no arco Refil dos baús Ok, consegui uma espada muito forte Consegui uma espada muito forte Consegui Joguei uma poção mágica nele Ih Está morto Ninguém é palio Para O fake reverso Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece Vamos tentar bater mais likes E mais views Do que normalmente o seu fake normal pega E Não esqueçam de passar no meu canal Que estará na descrição do vídeo Dá like aqui E depois vai lá no meu canal Que está na descrição do vídeo Um abraço a todos Os humanos Terráqueos E pessoas da realidade normal Valeu, falou E Tchau Tchau Tchau